Max... Não, de novo. Max! Max, socorro! Não! 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 Onde sim? Não! Não! Calma! Só fica tranquilo! Não vai acontecer nada! Me ajuda! Não, hein! Rápido! Me deu sua mão, Max! Calma! Tô quase lá! Vai! Vai, você consegue! Ah! Vai! 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 Owen! Através de você! Vai! 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 Você não consegue me pegar! Sou idiota! Haha! Logo! Rara! Essa foi por muito pouco, viu? Quase que eu fui comido! Cara! Você poderia ter morrido! Se não fosse por mim, você já era! Verdade! Ah! Ah! Mas quando eu caí lá! Do... Quando... O pterodactiva me soltou! Do braço dele! Eu me machuquei pra dedéu! Meu Deus! Eu... Estou machucado, viu? Eu só sei que eu tô muito machucado! Vamos embora! Vamos embora! Vamos! Já passamos por muita coisa, né? Vamos embora! Ah! Dex! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL